Canal Dublo imitando o Apresentar E o Foguinho... é... não tem jeito O ABC eliminou o Botafogo nos pênaltis Mas o Foguinho perder é normal O time tá ruim demais E quem não sabe... Botafogo começou em cima e quase abriu o placar Essa bola é danada pro zagueiro fazer contra Mas o ABC logo respondeu e ficou catucando a zaga do Botafogo E eis que sujo o artilheiro do time na temporada Michael Douglas Lá vem vocês com as piadinhas de novo Faz um a zero o ABC Aí o Foguinho teve que ir pra cima, feito menino atrás de pipa Bob mandou essa leruada Bob não, homem friso É parecido, João O segundo tempo começou e você pensa que o ABC debreou? Foi pra cima também, querendo o segundo E quase faz de muleira Mas não valia mais nada, um pedimento Agora olha essa bobeira do ABC Mas o Hélito como um bode Salva duas vezes Esse goleiro é arrochado, João No final do jogo, o Foguinho já tava mais apavorado que peixe Quando se perde do cardume E foi pro tudo ou nada E aos 50 minutos, o Ricardinho manda essa cipuada Mas vai pra fora E olha isso, Chicó Aos 56 minutos, olha o que acontece O empate do Botafogo, levando a disputa pros pênaltis A molesta dos cachorros doidos O ABC começou batendo e fez Botafogo empatou Aí o ABC fez 2x1 Aí foi quando o Foguinho começou a vacilar Foi, João O ABC ampliou pra 3x1 E o Botafogo Perdeu de novo Aí deixou o caminho mais fácil pro ABC Que converteu e garantiu a classificação Volta o Botafogo deprimido É, eu cheguei aqui Falaram que eu teria um time competitivo Mas eu tô procurando esse time até agora Deixe seu like e se inscreva no canal Compartilhe com a galera e nos siga no Instagram